O Benfica 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 Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica Da nossa alegria tu és a razão Oh, bem-fica, és o maior Só que tu tens a cor do meu coração Não há com os bem-ficistas Pois nunca vi malta fiche como esta Bem-fica das emoções que alegres e pões As almas em festa Todos a saudar, todos a marchar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a aplaudir, todos a sorrir Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica Por toda a parte se ouve a nossa voz Somos milhões a cantar O mundo é um lugar já pequeno para nós Ganhos ou percas estaremos Sempre bem unidos pelo coração Contra ventos e marés Contra ventos e marés Sempre pois tu és o nosso campeão Todos a saudar, todos a marchar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a aplaudir, todos a sorrir Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica Oh, bem-fica, de nossa alegria Tu és a razão Oh, bem-fica, és o maior Só que tu tens a cor do meu coração Não há com os bem-ficistas Pois nunca vi malta fixe como esta Bem-fica nas emoções Que alegres e pões as almas em festa Todos a saudar, todos a marchar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a aplaudir, todos a sorrir Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica Por toda a parte se ouve a nossa voz Somos milhões a cantar O mundo é um lugar já pequeno para nós Ganhos ou percas estrelos Sempre bem unidos pelo coração Contra ventos e marés Sempre pois tu és o nosso campeão Todos a saudar, todos a marchar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a aplaudir, todos a sorrir Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se rica Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficistas, és quem não se equipa Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica De nossa alegria, tu és a razão Oh, bem-fica, és o maior Só que tu tens a cor do meu coração Não há todos bem-ficistas Pois nunca vi mal-te afixe como esta Bem-fica das emoções Que alegres e põe as almas em festa Todos a saudade, todos a marchar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a aplaudir, todos a sorrir Bem-fica, bem-fica, bem-fica Todos a cantar, todos a gritar Bem-fica, bem-fica, bem-fica Somos bem-ficais, fazeste a nossa equipa Bem-fica, bem-fica, bem-fica Oh, bem-fica, oh, bem-fica Por toda a parte se ouve a nossa voz Somos melhores